Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou Léo Anvick. Foi lançado aí finalmente os eventos do finalzinho do mês de novembro e iniciando aí o mês de dezembro com muitas novidades, muito boas novidades inclusive. E a gente vai ver aqui o que foi que eles apontaram dessa vez pra nós aí no nosso jogo The King of Fighters 98 Ultimate Match Online. Bom galera, antes de mais nada peço pra que se inscreva no canal pra você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo. Eu peço pra se inscrever, deixar o seu like maroto aí que sempre ajuda na divulgação do vídeo e do canal também. Siga nas redes sociais, arroba canal Léo Anvick no Twitter e Léo Anvick no Instagram. Além de seguir os canais parceiros que estão aí na descrição. Inclusive o canal do meu filhão do coração, né? Que ele faz lá os videozinhos de Fortnite dele. Siga ele lá que o moleque vai ficar bem feliz se vocês me ajudarem aí se inscrevendo no canal dele. Bom galera, é o seguinte, temos novidades quentíssimas, tá? Então a partir de amanhã, dia 29, eu não sei que horas que eu vou conseguir subir esse vídeo. Eu pretendo subir ainda hoje, mas dia 29 a gente tem evento Pop Balloons, clone da Orochi Leona no próprio dia 29. Eu não sei quem usa ainda a Orochi Leona, mas deve ter pessoas aí que utilizam ou de repente utiliza ela como suporte também, como strike, né? Se preparem que amanhã vai ter aí Campaign Rewards Double Dead. Então vai ter drop em dobro de equipamentos aí pra vocês poderem dar promote, enfim. Pra vocês maximizar aí os seus personagens, tá? Dia 29, não percam o que vai ser importante. No próprio dia 29 você vai ter, como sempre, tem sempre, vende carreirinha aí nesses dois eventos. que você compra cinco vezes, as cinco primeiras compras de SP, você ganha a quantidade em dobro, tá? Então, no dia 29 e dia 30, são dois dias de evento. Evento de Zé Roupinhas, como sempre, que tá cheio, tá lotado. Parei de comprar roupa porque é um atrás do outro, você não tem diamante o suficiente pra isso, né? Opa, dia 29, apenas... Nossa, que estranho, apenas um dia de evento de Zé Roupinhas, minigame Aircraft, no dia 30. É... Fight Recharge Pack, no dia 30. Fight Recharge Pack... É... Provavelmente vem... É... Você faz a recarga e você ganha lá fragmentos de um determinado personagem. Acredito que seja este. Gente, me falhou a memória agora, então peço desculpa se não for, mas acredito que seja este, tá? No dia 30. Aqui, Old Tower Drop, no minigame. Dia 1, apenas um dia também de evento. Refining Blessing for Rewards, no dia 1º e no dia 2. Então você refina lá as pedrinhas de Blessing e você ganha alguns itens, principalmente mais pedrinhas de Blessing, né? Pra você refinar. As chavinhas, as primeiras 10 compras aí das chavinhas, lá dos baús, vai ter 50% off. Eu sempre aconselho vocês juntarem bastante. A partir de 150 já começa a dar alguns itens interessantes pra vocês. Menos do que isso, eu acho bobagem vocês gastarem. Então, guardem bastante as suas chavinhas aí, tá bom? Então, é Fighter Equipament Pack do Tung Fu Rui, Fighter Upgrade Pack do Tung Fu Rui. Isso quer dizer que vai ter o Timeline Chat do Tung Fu Rui. Então, a gente tem um evento importante que é o Redutor das Tortoise está chegando aí. Ele é um Tortoise DPS, né? Muita gente estranha isso, mas ele é um Tortoise DPS, assim como o Nemlas, né? Ele é um personagem que você... É muito comum você ver ele, por ele ser um Tortoise, na frente, mas não é incomum você ver ele na linha de trás, né? Porque, por ele ser um DPS, muita gente não gosta de colocar DPS na linha da frente, independente da sua formação. Mas é um personagem que você consegue colocar e encaixar ele tanto na frente quanto na linha de trás. Tem pessoas que gostam de colocar ele na posição número 1 e tem pessoas que gostam de colocar ele na posição número 4, né? Na posição, mas isso aí é muito relativo, depende muito do seu time, o que você está querendo montar o seu time. Então, vai de teste. Eu não posso aqui chegar e afirmar para vocês que é melhor colocar ele na linha da frente ou na linha de trás. É um personagem importante porque ele é um Redutor, principalmente na Tortoise. Se você já tem um outro time com outra Fight Soul, por exemplo, uma Tiger com a Elizabeth, então a Elizabeth também é uma Redutora, assim como o Ash também é um Redutor. Então, você não vai ter um acúmulo de redução de ataque do time adversário, então você tem que casar aí e pensar certinho se é a melhor estratégia de colocar o Tung Furoi. Eu acredito, eu acho que... eu estou muito afim de pegar ele. Eu gosto do personagem, eu gosto dos efeitos, eu já fiz a análise dele. Eu vou procurar aqui e deixar o card para vocês aí, é só clicar aí no cardzinho que deve estar aparecendo agora. Eu acho um personagem interessante. Se você quiser um pouco mais de resistência, ele tem uns efeitos legais. Então, bom, enfim, assistam aí a análise e vocês vão ter um parecer aí melhor de como funciona o Tung Furoi. Aí a gente está falando do dia 1, 2, 3, 4 e 5, são 5 dias de evento. Aí Slot Machine, no dia 1 até o dia 5 também, né? Que é a roleta, né? Espero que eu tenha bons resultados na roleta dessa vez, assim como foi o mês passado. Cumulative Recharge for Resources. Então, você faz as recargas em vários dias, você ganha alguns itens, né? Principalmente aí fragmentos de algum personagem, geralmente. Não é uma certeza, mas geralmente é. Ash Secrets Garden, no dia 2, também minigame. Exp Rush Challenge, mais duas chances no dia 2 também. 2048, no dia 3, para você pegar algum gold. Gold Rush, mais duas chances no dia 3, também um dia. Biography Challenge, Gift. Então, você faz as biografias e você ganha itens extras no dia 3 e 4. Fidesour e Sense Pack, no dia 3, um dia apenas. Minigame It Bans, do Kenso, no dia 4. Priscimas Special Tasks. 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim. Praticamente um mês inteirinho de evento. É, deixa eu ver aqui, Scamming... É, não sei, não vou dizer aqui que é um Carnival, mas provavelmente você vai ter algumas quests que você vai completando e você vai ganhando alguns itens. Acredito eu que seja isso. Vamos ver. Open Equipamento Chest, no dia 4 e 5. No dia 4 e 5 também teremos Equipamento Frag Exchange. Coola Defense War, no dia 5. Team Battle to Get Crazy Yori, que é o clone do Crazy Yori, no dia 5. Task Rewards, no dia 5 e 6. Share Me Adventure, no dia 6. Cone do Terry 2003, no dia 6 também. No próprio dia 6 a gente tem Mystic Store. Bad Exchange e Tome Exchange, no dia 6. Promotion Gen Exchange, no dia 6 também. O que mais? Teremos Minigame Siu Orochi, do dia 7, apenas um dia. Elite Campaign, mais 3 chances no dia 7 e 8, são 2 dias. SP On Sale, então você faz aí uma quantidade de compras de SP e você ganha itens extras. Geralmente você comprando 3 você ganha 60 de energia de SP. Timeline Exchange, no dia 7. Fashion Pack, evento de Zé Roupinhas, no dia 7 e 8, são 2 dias. Weapons Wagon Machine, no dia 7, 8, 9 e 9, são 3 dias, geralmente é assim mesmo. E é a arma do Tungfuru, então se você tiver diamantes necessários aí, pelo menos aí você vai gastar aproximadamente entre 20 e 25. 20 para os mais bem sortudos aí, tá? Geralmente a arma sai entre 24 e 25k, né? Com essa quantia você consegue, de alguma forma, garantir a arma do personagem de API 15. Quem gasta menos que isso pode se considerar um sortudo, tá? Spend for Rewards, então você vai gastar diamantes e você vai receber alguns itens extras, né? Geralmente vem o personagem do mês, né? No caso, o Tungfuru Ruim, vem fragmentos dele, vem Power Fragment, vem comida de boss, enfim. Vem alguma série de coisas interessantes, além de diamantes também. Pop Balloons no dia 8, Fighter Weapon Awakened Frag Pack no dia 8 e 9, Login for Gifts no dia 9, 10 e 11, Miras de Challenge mais 2 chances no dia 9. Também um dia, Rewards for Trial Points, elevador do Shen, no dia 9. No dia 9, Fight Recharge Pack, Female Fighter Challenge mais 2 chances. Rune Converter no dia 10 e 11, eu não falei de novo, né? Nem da Hot Runes eu não falei de novo sobre esse evento, preciso falar. No dia 10 e 11, Age of All Machine no dia 10 e 11 também. Aqui a gente vai ter de novo Orochi, Leona, K e Ignis. Não, dessa vez vai ter Ignis, não tinha falado do Ignis da outra vez. Lucky Flip no dia 10 e 11, no dia 10 e 11 também. Teremos Age Pack Exchange, Egg Friends no dia 10 e 11. Double Golden Trial Hide and Safe no dia 11 e 12. Minigame Aircraft no dia 12. Clone Duca no dia 12. Fighter Fragment Exchange no dia 12 e 13. Mais um evento de Zé Roupinhas no dia 12 e 13 também. Aí se repete mais um evento de Zé Roupinhas. Um de dois Lucky Drown, tá? Então provavelmente vai ter aqui Bard e alguém, provavelmente, né? No dia 12, 13 e 14. Weapons Egg Machine da Elizabeth. Nossa, veio de novo? Ah, tá. Veio aqui, então. Provavelmente a gente vai ter um de dois. Esse evento de um de dois vai ser Extint e Elizabeth, tá? Muito provavelmente porque vai virar arma aqui na Weapons de Extint e Elizabeth novamente. Look Drown for Rewards no dia 12. Spend for Rewards no dia 12 também até o dia 14. Bom, galera, os eventos são esses. A novidade aí é o evento do Tung Fu Rui. Além de a possibilidade de você pegar mais uma vez aí Extint e Elizabeth, tá bom? Não sei se ficou alguma dúvida. Se tiver alguma coisa que vocês quiserem saber aí, pode me mandar nos comentários. Eu tento responder o mais rápido possível. Beleza, galera? Então espero que tenha ajudado vocês aí no melhor planejamento. Se preparem para amanhã e, de novo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto aí que sempre ajuda na divulgação, seguir os canais parceiros. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!